Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e esse é o canal Pop Dublagens e seguinte, como eu falei, tudo de mudança no vídeo anterior e uma correria aqui, mas tô tentando continuar trazendo o conteúdo pra vocês, já que temos a, enfim, nem sei explicar, cara finalmente temos o Naruto Shippuden do lado aí, do início ao fim, só que em formato de jogo, mas assim, pra quem não tinha nada, isso aqui é luxo porém, tínhamos algumas trocas, né, uma delas foi a troca do Elcio Sodré, no lugar do Elcio Sodré que faz o Kakashi, agora tá sendo feito pelo Guilherme Briggs e aí, bom, não foi a melhor das escalações, eu consigo pensar em várias outras opções que ficariam melhores, porém é que o Naruto já tem um elenco muito grande escalado, né por exemplo, eu acho que o cara que faz o Doutor Estranho, faria um bom Kakashi no lugar do Elcio, mas ele já faz o Idan eu acho que valeria pelo Recast, mas tudo bem, quem ficou encarregado disso foi o Briggs teve gente que gostou, teve gente que detestou, mas é aquilo, só saiu um trechinho e é meio páia você avaliar todo um trabalho no geral por conta de um trechinho num trailer ainda por cima, né, que muitas vezes os caras só pegam uma fala aleatória e encaixam ali não necessariamente ter ver com o contexto do que tá sendo dito no trailer sua ambição criará muitos sacrifícios, e isso não é digno de um ninja mas bom, o problema é que um fã perguntou ao Oécio por que ele não foi fazer o Kakashi e o Elcio disse que já foi chamado pra fazer, cara pois é, simplesmente não chamaram o cara e ele não tava sabendo do projeto até então e isso é bem chato e estranho o Elcio tem sido um dublador que tem sido deixado de fora de vários projetos ele foi tirado de One Piece, ele foi tirado de Full Metal Alchemist agora tá sendo tirado do Kakashi, né, primeira vez no Storm 4 também não chamaram ele então, é complicado, hein, cara eu não sei dizer o porquê que as pessoas têm evitado chamar ele pra trabalho talvez tenha a ver com que ele tá envolvido com alguns processos, se não me engano, de direitos conexos não sei ao certo há boatos também de que a treta do Paveiro do Zodíaco, toda a troca de elenco também foi promovida por ele mas assim, até então isso não é... não tem nenhuma prova disso então não dá pra afirmar nada mas pessoas circulam na internet falando sobre isso então é complicado, muito complicado mas eu acho que nem ter chamado ele é um vacilo porque talvez ele aceitasse fazer o trabalho sem cobrar nada mais fazer o trabalho dele, afinal o Kakashi é um personagem comum, né não é um shiryu da vida que tem um apelo muito grande então, realmente chato tudo isso e ele não ter sido chamado, né mas, bom galera, outros dubladores também estão trocados do Minato e do Itachi também vamos comentar aí sobre no decorrer da semana se você gostou, like, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações e é isso, eu vou ficando por aqui, meu povo obrigado por assistirem, até o próximo vídeo valeu, tamo junto